E teve aquele vídeo que a Pauliana amou, que viralizou nas redes sociais. Atenção, manchete da Marta, manchete da Marta. A Marta diz que Georgiano... Diz que não tem problema não. PSD de dado vai enfrentar o Rafael em algum município. Bom, o Rafael tá sabendo. Aí tá tudo organizado. Vai lá, Marta. Georgiano sobiu racha na base. Onde for possível, o PSD estará com o governador. E onde não for, haverá respeito dele conosco. Roda, roda o Georgiano. Nós temos tido o melhor diálogo com o governador. Antes de todas essas demandas de filiações partidárias. Nós tivemos com o governador, levamos pra ele essa mensagem. Ele nos deixou livre pra tomar a melhor decisão. Definir a melhor estratégia pras eleições municipais. E onde o grupo político não votou no governador, ele disse que não contasse com as ações do governo do estado. Isso aí, passada a eleição, zero o jogo. É uma nova estratégia pra eleição estadual de 2026. Claro que onde a gente puder caminhar sempre ao lado do governador, nós faremos isso por gratidão, por fidelidade, por comprometimento, por respeito à liderança do governador. Onde não for possível, haverá o respeito da parte dele e do governo pela decisão do PSD. Atenção para o chato. O chato chegou. Estou vendo nem o chato nesse programa. O chato chegou. Onde é que ele está? Não estou vendo não, no estúdio. Olha o chato ali. Tem o chato GPT, tem o chato Campos. É o seguinte, ainda está valendo... É uma pergunta. Ainda está valendo aquela história do prefeito que votou, do candidato que votou e que não votou no Rafael? Está. 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 Não, calma, vamos lá. Você tem que explicar pra audiência. Explique. O prefeito que não votou no Rafael, mas agora é da base, se o Rafael vai apoiar. É. Não. Em algumas cidades ele vai... Não vai apoiar, vai ficar neutro, sim. Eu apurei que sim. Vai ficar neutro. Não é que ele vá lá pedir voto pra quem não votou nele. Mas ele vai ficar neutro porque ele sabe que os dois agora são do lado dele. Está vendo? Está vendo como a conversa mudou de... Mudou. De rumo. Não mudou não. A conversa é a mesma. Mudou que o cara votou no Silvio. Não, mudou não. Eu vou bem equipar altos. O Marinha, como é? Max é o da Marinha. Como é? O que estava dito é que ele ia lá e pedir voto contra o Marinha, e agora? Não, mas o que o João Márcio falou desde o começo é que o governador não faria palanço, mas permitiria votar. Continua a contar. Ele vai fazer campanha pro Vato. Atenção. O que foi, Ari? Essa foto aí é de onde, Ari? Olha, Tamburil do Piauí. Tamburil. O que tem em Tamburil? Tamburil News. Definido o quadro político no município de Tamburil do Piauí, o MDB fez uma convenção e o pré-candidato a prefeito, que vai substituir a prefeita Ana Delcides, é o ex-prefeito, o Benjamim Valente, conhecido como Beijinha. É Beijinha no feminino, mas é ex-prefeito, tá, gente? Então, a gente tem lá em Tamburil do Piauí a chapa encabeçada pelo Beijinha Valente, ex-prefeito, com o apoio do secretário estadual do Meio Ambiente, Daniel Oliveira, que está aí com o microfone na mão, e o deputado federal Castro Neto. Beijinha, beijinha, tchau, tchau. É, pelo MDB e muita gente, uma multidão em Tamburil. Não, é nesse caso aí, a previsão do Daniel Oliveira e do Castro Neto é que seja beijinha, beijinha, eleito mesmo. Tchau, tchau, não. Vamos, atenção, hein? Bem, a Clínica Santa Fé escreveu uma página marcante e agora está repaginada. Você está vendo aí as imagens, inclusive, nós temos imagens, não é, do, da nova, isso, da nova, o novo centro hospitalar e maternidade Santa Fé. Olha como é que está tudo lá, reformado, reformulado, foi feito tudo de novo. Para quê? Para que as pessoas tenham essa infraestrutura melhor, garantindo o atendimento humanizado e o cumprimento da missão. Santa Fé, uma nova marca, novos caminhos. 2106-8400 é telefone e o WhatsApp é o 9403-8389. Ô, Franci Teixeira. Mas não pode, não mandei ao vivo e se mexendo. Ao vivo e se mexendo, a Poliana, um ao vivo e se mexendo. Vem de onde, doutora? Ah, sim, Firmino, vamos lá, roda aí. É verdade, Marconi Perilha em Teresina e aí está ele visitando o túmulo de Firmino Filho. Isso, ele já fez, inclusive, uma visita também ao Parque Matias Matos, lá na Zona Norte de Teresina, logo na sequência do desembarque e ele está nesse momento. É, a gente tem as imagens aí também. É o Jorge Mendes, está ali o Canindé, Fernando Saide. Aí já no Parque Matias Matos. Eu não estou vendo o Edson Mello aí, Ari. É daqui a pouco, tenha calma. O Edson Mello foi preterido pela Tucanada. Ô, gente, ele foi logo no meu parque, o Parque Lagoa do Mocambinho, vê a lagoa completamente tomada pelos aguapés. Que cena triste. E aí agora ele está lá no cemitério fazendo essa visita ao túmulo do ex-prefeito de Teresina. E aí no final, e daqui a pouco é que ele conversa. É, vai ter na sequência uma conversa com o Edson e o João Vicente Claudino. Certo. Vai abonar também a ficha de filiação do Jorge Lopes ao PSDB. Na sequência concede uma entrevista coletiva e faz uma reunião com os membros do Diretório Regional do PSDB. Está aí Marconi Perillo, ex-governador, ex-senador e presidente nacional do PSDB. Agora...